O passeio ciclístico da Ciclo Ribeiro tem uma alegria que não cabe no peito e tem personagens de sobra, até o predador veio fazer barulho. O Chaves veio concorrer à bicicleta? É o Chaves, com certeza, com certeza, de coração, vou ganhar a bicicleta. Mas a Sandra diz que vai ganhar. Quem vai ganhar a bicicleta hoje? Eu! São 20 bicicletas sorteadas no evento, que tem três grandes vertentes. Além da saúde, a parte econômica e hoje, que é um dia especial, dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, que meu pai, pensando numa parte de estar, devolvendo a parte social para a comunidade. Ele sempre pensou nas pessoas. Mais de 3 mil pessoas participaram do evento este ano, uma festa tradicional, que tem mais de três décadas e com muita tradição. E tudo começou com o grande Clemêncio Ribeiro, que teve a vida transformada pelo esporte. E hoje, mesmo nos observando do céu, deixa um legado de muito amor e um recado de que o tradicional passeio nunca vai acabar. Meu pai sempre fala, o dia que eu não estiver aqui, vocês continuem o meu trabalho. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aí toda a família, todos os irmãos, empenhados a continuar esse trabalho, que já tem 34 anos, que está fazendo hoje o passeio ciclístico, realização da Ciclo Ribeiro. E do Ribeiro para o filho, e do filho para toda a família campograndense. Esta aqui tem o senhor Carlos, que veio no carro de apoio. Água, alimentos para as crianças, tudo certinho. O filho dele, Paulo Alberto, veio passear com as filhas. É um momento maravilhoso para trazer elas, entendeu? E elas gostam muito, aproveitar a família também, interagir com a galera, tudo, entendeu? A Ana Lívia, de 2 anos, e a Ana Laura, de 8, estão ansiosas para a grande festa. Eu vim andar de bicicleta com meu pai e participar. E me responde uma coisa, o que uma ciclista Mulher Maravilha faz para o filho? Segurança, capacete, roupa adequada, né? Isso é muito importante. Então, bora! Andar de bicicleta, vai! E quem ganhou a primeira bicicleta? Foi muita sorte, não sei nem o que te falar. Está feliz? Estou muito ansioso. É o pai e o filho? Estou de choque. Teve até sorteio surpresa pela internet desta bike, no modelo preferido da garotada. Então, bora dar a largada e percorrer as ruas de Campo Grande? Todo mundo, na paz, no esporte, segue até os autos da Avenida Afonso Pena. E você, perdeu? Não tem problema, que ano que vem tem mais. Não tem problema, mas. Vamos agora. Obrigado. Amor. Amor. Obrigado.